O treino neonatal, ele já começa ali com 14 dias. E ali, o que acontece? As pessoas começam a passar ali, começam a massagear as patinhas do cão. Ele começa a ter ali, começa a dar uma estimulação tátil no filhote. Já começa, inclusive, a condicionar ele também. Então, o filhote, até a fase dos 90 dias, a vida dele é comer, beber, brincar e dormir. Essa é a vida do filhote. Até os 90 dias, isso é muito forte. A comida tem um poder muito grande em toda fase de filhote. Mas, em especial, até os 90 dias de vida, eles são vorazes. Então, o que acontece? Como a comida tem um grande poder sobre ele, você tem que usar a comida a seu favor para influenciar o comportamento dele e condicionar durante essa fase. Essa é uma fase muito importante de você aproveitar e embutir no filhote o máximo de informação que você puder passar. De conhecimento, de comandos, de comportamentos que você quer ensinar na educação dele. E aí Tchau.